Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vem pra uma vinheta! Muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vem pra uma vinheta! É pique, é pique. A foto da modelo, eu acho que acabou, entendeu? Ela não tá querendo superar essa... Por favor, repete, repete aqui. Tem até passinho, tá caralho? Abacaxi Flamingo Abacaxi Flamingo